o alô amigos do youtube olha nós temos que fazer tudo para melhorar o nosso país e atendimento ao povo principalmente no sus você chega lá com dor nós sabemos que eles não tem culpa de alguns remédios não ter e de ter muita muita muito povo ali para ser atendido mas se o médico levar cinco minutos para atender uma pessoa eu acredito que dá tempo para todo mundo trabalha em fábrica e quanto mais rápido você trabalha mas você da produção ea gente vê que funcionário público fica conversando vai pra cá vai pra lá passeia bebe água e não é assim essa maquininha era do pouco a tempo para analisar o atendimento do funcionário ótimo bom regular e ruim isso deveria ter no sul também para que não acontecesse isso né servidor de saúde corre risco de demissão se tratar mal pacientes a gente vai lá super lotado é um médico dois ou três no máximo é muito raro ter três médicos é 12 e os funcionários com o mau humor né parece que eles são sagrados o que você falar pode pode ser um crime né tratar mal o servidor você não pode nem perguntar que já vem com pedra nas mãos então aquela maquininha você não precisa nem falar nada de ruim para o atendente aperta ali atendimento ruim ou péssimo quem estiver no plantão isso vai para a prefeitura e a prefeitura ver o que faz que tem tanta gente desempregada e tanta gente que gostaria de trabalhar ali atender bem o povo gostaria que a prefeitura pensasse nisso vamos lá aqui no nosso canal vamos divulgar essa ideia para o país progredir para melhor obrigado